Aí pessoal, Acácio, Ferinha da Bahia, bacana, vamos sair daqui de Alagoinha, nosso bus simulador aqui, né pessoal, de bus top shows, de bandas de cantores, divulgando essas bandas de cantores, pedindo do Robério, viu, nosso amigo lá do canal, opa, passando o avião. Tá aí pessoal, fechando aqui o, fechando a porta aqui do bicho, hoje por dois aqui, bacana, vamos saindo, vamos lá com a cidade de Feira de Santana, com Acácio, Ferinha da Bahia, vamos deixar nós sair, né pessoal. É isso aí, hein, segura aí, segura aí, segura aí a Sácio, tá caramba aí, mano, mas já ouviu, mais um show lá em Feira de Santana, fizemos um show aqui, hein pessoal, tô simulando, tô maluco. Show em Alagoinha, e direto agora pra Feira de Santana, faz um show, que a vida dos cantores é, é de show em show, hein pessoal, é que nem um cara de bar em bar, né, o cara que dá uma surpresa. O sonho de todos é ter um fusão desse aí Oito fusões aí CD 1800 Tá escando né pessoal Top show Foto Eita, tá pulando tudo aqui Olha aqui a solta Até pulando aqui Tá aí Vamos subindo aí lá pra Feira de Santana Imagina meu anjo Sortou aí Mais uma aí do Acácio Ferinha da Bahia Solta mais uma aí Acácio Isso aí pessoal Se der 500 visualizações Se der 500 visualizações Nós vamos fazer a carreta Muita hora por aqui Vamos pegar a estrada e vamos embora O nosso simulador Tô tirando muitas fotos É o seguinte Aqui se der 500 visualizações Nós fazemos a carreta Fazemos em 10 dias Se você conseguir as 500 visualizações Tá com fazer a carreta Faço vídeo e faço foto da carreta Resumão com a música do cantor Mas quando fica 3 vídeos 3 divulgações Tem que o vídeo do ônibus Do cantor O vídeo da carreta E também o vídeo Do resumão Do show de live A música do cantor Pra eu te abraçar 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 E aí pessoal Eu espero que pediu pra nós aí Menino aí Bacana Sempre vem viver E vou deixar o canal De alguns amigos aí O canal do AD Studio O cara que faz ponto arte aí Beleza O canal da nossa amiga Opa Virginia Lully também O seu amor me abandonou Vou deixar aí também O canal dela era Trapinha YouTube Agora é Virginia Lully Tá Aquele sonho de amor Vou deixar também o canal do meu amigo Kimidando Amigo da gente aí Daquele Guarulhos aí O canal bacana Ele é do Timacea O canal de assalho Bacana Dá força A nossa amiga O canal de assalho Bacana Coisa da rampa aqui Opa Solta mais uma aí Solta mais uma aí Solta mais uma aí Meu irmão Isso aí Show de bola Vamos lá Vamos embora O tempo passa O trânsito tá meio embaçado aqui O tempo tá até mudando Tá escurecendo Vai chover Vamos cair ali pra Feira de Santana Com a Cássia e os velhinhos da Bahia Opa Buzinando aí Salvador Feira de Santana Itabuna 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 Isso aí Vitória Vai cair aqui pra mim Show de bola Cássia e o carinho não vem Não vai de um bom Cássia e o carinho não vem Gana demais Tá Mano Tá escurecendo aqui Tá escurecendo né pessoal Já tomei a 21h já E pro lado da barria aqui Escurece mais tarde né Dariano é o carinho não vem É o carinho não vem É o carinho não vem Sucesso é o carinho não vem Chega na hora do show já Simulando Tão maluco Com a Cássia e o Ferinha da Bahia Chão de bola Eu já vou fim Paula Afonso Bem vindo a feira de Santana Chega de bola Tá escurecendo Opa Doutor Vamos lá Vamos fazer a malabrinha aqui Que aqui essa estrada Que é a minha boca Tá escurecendo Chega a noite É na hora do show Santana Que que é A história da conquista Direto Aí Tá bacana Faltando mais uma aí Tocasse Golinho de água Que eu tô perdendo a voz Aqui Vamos ver Opa Vamos pular aqui Essa propagandinha Aqui Que os caras estão aqui Propagandeando Ganhando dinheiro Nas custas Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Aqui Você não vê Propaganda Que aqui não é monetizado Os vídeos não são monetizados Estão entrando aqui Tá esclarecendo Opa, vamos aqui Vamos lá daqui Tá bravo Pessoal do grupo terceiro Tô aí na frente, tá meio devagar Vamos falar na garagem deles lá Tá meio devagar, pode parar Nessa turma aí Vamos acordar gente, acorda aí gente Acorda pô, faz aqui Combojo aí mano Os caras tão tudo correndo aí Viu tudo No terceiro turno não pode parar não Não pode correr Frente Tô com problemas né Problemas, problemas Mas a gente resolve, fora que resolve tudo Mas hoje é a Cássio Feria da Bahia Mais uma vez pessoal, pedi pra vocês se inscreverem no canal Deixem o like aí E o joinha né Vamos no joinha E também E também É Colaborar aí Vamos compartilhar aí Cássio Vai ter sua carreta top show Isso aí Isso aí Vamos entrando aqui Vamos desligar aqui Vamos desligar aqui o nosso fusão né Vamos descer aqui E até a próxima Pra terminar a música Nós terminamos o vídeo Obrigado a todos Fui